Olá, meus queridos seguidores, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui hoje um arroz com brócolis, só que aquele de restaurante fica verdinho e aí tem um detalhe para poder deixar esse arroz desse jeito, certo? Se você caiu aqui de paraquedas, não deixe de dar seu joinha, se não é inscrito, gente, se inscreve aí marca o sininho para ser notificado por todas as receitas que eu colocar aqui no canal. Bora cozinhar? Então, gente, como vocês sabem, todos os ingredientes eu deixo aqui na descrição do vídeo. Bora para cá? Inicialmente aqui eu vou utilizar um brócolis, eu não vou utilizar inteiro, tá, gente? Deixa eu passar água aqui nele. Vocês podem utilizar inteiro se vocês quiserem, eu vou tirar aqui a metade, deixa eu cortar por cá, fica mais fácil. Inicialmente vamos cortar nosso brócolis, tirar essa pontinha aqui e vamos agora cortar nossos folhetes. Acho que o nome é correto, é esse mesmo. Se não for, vocês corrigem aí no comentário. Vamos cortar tudo pequenininho. O nosso couve já, ó, tudo cortadinho, certo? Tudo pequenininho, do tamanho que você quiser, tá? A gente agora vai para uma parte especial aqui, que é como eu disse, para deixar o arroz igual de restaurante, verdinho, tá? Se eu fosse utilizar todo o couve, eu utilizaria apenas toda a base dele, todo o caule dele, né? Mas como eu não vou utilizar ele todo, então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui, nesse caso, uma folha... Qual é o nome dessa folha aqui mesmo? Que eu esqueci, meu amor. Couve, pronto. Vou utilizar aqui uma folha de couve, vou passar uma aguinha aqui nela, certo? Vamos colocar um pouco de água e vamos bater. Pronto, gente. Estamos com o nosso líquido aqui batido, que é o que vai dar aquela cor bonita verde no nosso arroz. Vamos deixar aqui reservado e vamos agora fazer o preparo do nosso arroz. Deixa eu ligar aqui o fogo. Vamos utilizar, gente, um fio de óleo, se você quiser medir aí, dá em torno de duas colheres de óleo, tá? Duas a três colheres de óleo. Eu utilizo a medida na mão mesmo. Estou utilizando aqui dois dentinhos de alho, certo? A gente vai refogar esse alho. Uma vez que o nosso alho já dourou, a gente vai adicionar aqui nosso brócolis. Vamos refogar por aproximadamente dois a três minutos. Vou baixar aqui o fogo, gente. Enquanto isso, a gente vai aqui peneirar o nosso líquido. Vamos voltar aqui para o nosso refogado. A gente agora vai adicionar o nosso arroz. Eu estou utilizando aqui, gente, são duas xícaras de arroz, tá? O nosso arroz aqui vai ficar bom, gente, quando começar a ficar todo esbranquiçado. Você vai começar a notar que um monte de grão vai estar mais branquinho. Então, é o momento que ele está bom de refogar. Nesse momento, eu já adiciono o nosso sal. Eu vou utilizar aqui uma colherinha de chá, certo? Cheinha. Não mais que isso. Se precisar, depois a gente confere e coloca mais um pouco. Aumentei de novo o nosso fogo, tá? Não sei se no vídeo dá para anotar, mas já tem bastante grão esbranquiçado. Nesse momento, eu vou adicionar água. Bem refogadinho. Vou utilizar a nossa água que a gente bateu. Tem um segredo na quantidade da água. É, no meu caso, eu sempre faço aqui no olho. Eu coloco dois dedos a mais do arroz. Passou o arroz, para mim já está bom. Dois dedinhos, um dedo e meio, mais ou menos isso, certo? No caso de vocês aí, o que vocês podem fazer? Se for por medida. A cada uma xícara de arroz, duas de água. Se eu colocar essa quantidade aí, você vai dar certo. Aqui nesse caso, eu coloquei duas de arroz. Seriam quatro xícaras de água. Vai dar mais ou menos essa quantidade. Aqui eu vou esperar ele cozinhar, certo? Eu volto assim que ele cozinhar, quando ele secar. E a gente vai ver se vai precisar colocar um pouquinho mais de água. E aí eu ensino para vocês como é que a gente faz a verificação e adicionar essa água, tá? Eu vou aproveitar para olhar nosso sal. O sal aparentemente está na medida. Vamos agora cozinhar, daqui a pouco eu volto. Como eu disse para vocês, que quando eu tivesse já seco, que eu voltaria para poder colocar água. Depois que começou a levantar a fervura, ficou aproximadamente oito minutos. E aqui, o nosso arroz, ele já começou a secar, porém ainda está cru, certo? Então eu vou colocar um pouco mais de água. E eu me perdi no tempo aqui, ele começou a secar embaixo. Então vamos misturar por todo, toda a panela aqui. Se seguir a orientação certinha lá, do dobro de água para a quantidade de arroz, vai dar certo, viu? Acho que se você não tiver experiência aí com panela, com cozinha, né? Com fogão, o ideal é fazer na proporção exata. Pronto. Já corrigi aqui a minha quantidade de água, coloquei mais quase uma xícara. Provavelmente foi o que ficou faltando. Daqui a pouco eu volto com ele já cozido. Se vocês olharem aqui, ó. O grão está quase... Quase molinho. O sal aqui está na proporção legal. Então secou aqui, eu retorno. Nosso arroz já cozinhou, certo? A gente já consegue ouvir o barulhinho dele no final. Eu vou desligar o fogo agora. E a gente vai colocar a nossa tampa, certo? A gente vai esperar por aproximadamente 5 a 10 minutos para poder concluir aqui... Algo está quente. Concluir aqui a secagem dele, tá? A secagem da panela. Esse é o nosso resultado do nosso arroz, certo? O cheiro está muito bom. Está muito bom mesmo. Vou aproveitar que ele está quente. Eu vou para aquela parte pior, né? Que é experimentar. Mas antes disso, esse é o momento certo. Se você ainda não curtiu, curte. Se não é inscrito, se inscreve, beleza? Vamos agora para a parte mais complexa, né? Quer experimentar? Vamos ver se ficou legal. Está divino, viu, gente? Perfeito. Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Fui. Ah, antes disso, gente. Eu vou deixar um card para vocês aqui no finalzinho do vídeo. De um peixe frito aí. Beleza? Fui. Fui. Fui.